Olá meus queridos do canal Matula Santarém, hoje eu gostaria de prestar uma homenagem a todas as vítimas do Covid-19. Eu estou com a Bíblia aqui no livro de Mateus, é o capítulo 6 e o versículo 25, Mateus 6 e 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir, não é a vossa vida mais do que os alimentos e o corpo mais do que a veste, ontem nós tivemos a triste notícia de termos mais de 650 pessoas que morreram em 24 horas somente vítimas da Covid-19, mais de dois brumadinos juntos. Quando a gente vê uma tragédia como o brumadino, por exemplo, que mais de 250 pessoas morrem, o Brasil ficou muito triste, nós choramos, o Brasil ficou de luto, por uma tragédia que aconteceu em poucos minutos. Imagine se ontem, hoje dia 7, ontem dia 6, tivesse morrido em um acidente. 650 pessoas, em um acidente, quem sabe um acidente de avião, ou quem sabe queimando um prédio, o Brasil também ficaria muito triste e muitos de nós iríamos realmente ficar de luto e chorarmos. Eu fiz aqui a soma, uma pequena conta, há um mês atrás morreram 566 pessoas vítimas da Covid-19, tinha 12.239 casos, há exatamente um mês atrás. Hoje, até ontem, tinha 126.611 pessoas que contraíram a Covid-19, com 8.591 pessoas mortas. Presta atenção, 8.581 pessoas que perderam a vida somente pela Covid-19. Uma tragédia. Os números cada vez aumentam. Imagine se isso tivesse acontecido em um dia, mas os números estão cada vez aumentando e parece-me que nós estamos acostumando com esses números. Parece que nós não estamos mais sentindo nada. Parece que nós estamos mais nem aí. Parece que o Brasil, que não está acontecendo mais isso com o Brasil. Parece que isso agora virou comum. Parece que agora isso aí é uma coisa normal. Ninguém mais está chorando. Ninguém mais agora está ficando triste. O Brasil não tem aquela bandeira num meio marto de luto? Pelas 8.596 pessoas que moraram até ontem vítimas da Covid-19. Se imaginaram se fosse tudo isso em apenas um dia ou em uma hora, se tivesse acontecido isso com 8.591 pessoas morreram em um dia, em uma hora, em um acidente, provavelmente nós estaremos, o Brasil provavelmente estaria triste chorando. Mas como o número está crescendo por dia, cada dia mais, cada dia mais, isso vai ficando comum. A mídia começa a falar esses números, falar esses números e quando vem na nossa mente esses números, parece que essas coisas agora é um comum. Não, isso aí é simples, pode estar acontecendo. Mas preste atenção que foi 8.511 pessoas ontem perderam a vida. E quem que está chorando por causa dessas pessoas? Os seus parentes? Os seus amigos? Essas pessoas que morreram até ontem? Mais de 591 pessoas perderam a vida? Tinham amigos, tinham parentes, tinham pai, tinham mãe, tinham irmãos. Tinha alguém que o amava. E muitas milhares ficaram tristes, choraram, ficaram de lutos por causa dessas pessoas que morreram, desses brasileiros que morreram nesta guerra da Covid-19. E eu pergunto, o que que está acontecendo hoje com o Brasil? Por que que nós não estamos tomando os devidos cuidados que devemos estar tomando? Será que vai ser preciso alguém da tua família perder a vida? Para você entender que isto não é brincadeira? Que isto é uma coisa séria? Mais de 8.591 pessoas perderam a vida até ontem. Só vítimas da Covid-19. Quantas milhares não teriam sido evitadas se nós, os brasileiros, tivéssemos tomado a iniciativa desde o início e tomado realmente ali os necessário para que isso não acontecesse? Por que que nós não estamos então nos interessando para essas pessoas? Será que eu só vou entender quando algum filho meu morrer? Quando um irmão meu morrer? Quando uma mãe morrer? Quando alguém bem próximo da minha família morrer? Que eu vou entender que isto não é brincadeira? Muitas pessoas eu vejo na rua sem máscara. Muitas pessoas eu vejo fazendo uma angorfa com as pessoas que morreram. Ficam colocando músicas com os caixões, dançando. Não tem o mínimo sentimento, o mínimo respeito pelas pessoas que perderam a vida, pelas famílias que perderam a vida pela Covid-19. Não importa, não existe, queridos, dinheiro no mundo que pague uma vida. Não existe dinheiro que pague. Não é 1.200 reais, misa de 1.200 reais que vai pagar a vida de alguém. Não é um automóvel, um carro, uma casa. Não existe dinheiro que pode pagar a tua vida. A tua vida vale muito. A Bíblia diz aqui que vale muito. A tua vida valeu o sangue de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro. O sangue do Filho de Deus. Não brinque com coisa séria. Não fique brincando com a doença. Não fique brincando com a morte. Não fique brincando com o sentimento das pessoas que perderam a vida pela Covid-19. Você pode falar, ah, mas tem mil pessoas que estão morrendo de câncer, estão morrendo de acidente, estão morrendo de tudo isso. Eu digo para vocês, realmente, muitas pessoas estão morrendo dessas coisas aí, milhares estão morrendo. Mas hoje, se não tivesse aparecido essa Covid-19 hoje, mais de 8 mil pessoas estavam vivas hoje. Mas por muitas vezes, não temos tomado os devidos cuidados que deveríamos estar tomando. Eu, você, nossa família, nossos filhos, nossos vizinhos. Se todos nós fizermos a nossa parte, nós iremos evitar milhares de mortes. E por que que, então, hoje, nós não estamos mais nem preocupados com os números? Manaus, todo dia morre mais de 100 pessoas. Aqui em Brasília, muitas pessoas estão perdendo a vida também aí na sua cidade, provavelmente também alguém perdeu a vida. Eu gostaria de mostrar, fazer uma homenagem a todas as vítimas do Covid-19. Eu quero orar por todos vocês que perderam algum parente, vocês que perderam algum amigo, algum conhecido pela Covid-19. Até ontem, tinham sido 8.591 pessoas que perderam a vida. Será que vamos chegar a 10 mil? Será que vai ser preciso chegar a 50 mil? Será que vai ser preciso chegar a 100 mil pessoas morrerem? Para a gente entender, compreender que devemos tomar os devidos cuidados. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Realmente, tem muitas pessoas que não têm como ficar em casa. Muitas delas trabalham no hospitais, trabalham no supermercado. Muitas delas não têm como ficar realmente. São motoristas, são cobradores, são bombeiros, são policiais. Mas você que é um comerciante, você pode muito bem fechar o seu comércio. Você que trabalha por conta própria e tem um sustento em casa para ficar pelo menos mais uns dois meses, um mês, você também pode ficar em casa. Quem puder ficar em casa, faça um esforço. Ame a sua esposa, ame seu marido, ame seus filhos, ame seus vizinhos. Vamos tomar os devidos cuidados. Não saia na rua sem máscara. Não saia. Não dirija sem máscara. Não fale perto de alguém sem máscara, a mais de menos de dois metros. Tome os devidos cuidados. Tenha cuidado pela vida. Tenha amor pela vida. Tenha amor pela sua vida, pela vida do seu semelhante. Eu vou orar nesse momento por todas as vítimas do Covid-19. Todas as pessoas que perderam a vida pela Covid-19. Se puder botar aí um fundo musical aí, não sei porquê que desligaram. Vamos, eu vou orar por todas as vítimas. Todos vocês que perderam alguém. perderam um amigo, perderam um pai, perderam uma mãe, perderam um filho. Eu já perdi alguns amigos pela Covid-19. Provavelmente também alguém de você já perdeu também. Eu gostaria de que eu, nesse momento, se você pudesse fechar os seus olhos. Eu vou dar 10 segundos de silêncio para que você ore pela família dessa pessoa que você conhece que perdeu a vida pela Covid-19. Depois estarei orando por você. Vamos orar. Santo Deus e Pai, Nesse momento alguém está orando comigo. Alguém que perdeu um parente. Alguém que perdeu um amigo. Alguém que perdeu uma pessoa que amava pela Covid-19. Pai eterno, nesse momento, eu quero entregar essa pessoa em tuas mãos. As teus cuidar da tua proteção. Venha confortar o seu coração. Venha abençoar todos os parentes e de todas as vítimas da Covid-19. E, Pai querido, dá-nos inteligência para que daqui para frente nós possamos realmente tomar os devidos cuidados necessários para não fazermos mais vítimas nem na nossa família, nem nas pessoas que amamos. Toma conta da pessoa que está orando comigo nesse momento. Livre ela, Pai, de dores, de doenças, de acidentes. Livre essa pessoa que está orando comigo nesse momento dessa desgraça da Covid-19. Apreenda esse vírus da vida dessa pessoa e abençoa a pessoa que está doente, está enferma nesse momento. Não importa em qual hospital que ela esteja. Não importa se seja de Covid-19 ou se seja de qualquer tipo de enfermidade que está lutando pela vida. Que o Senhor venha abençoar os médicos e enfermeiros de todo o Brasil e todas as pessoas que estão envolvidas para salvar vidas. Tome em conta de cada uma delas é o que entregue tudo em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família e lembre-se a voz é nossa mas a palavra de Deus. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Amém. Amém.